Na cidade de Central de Minas, um homem de 22 anos foi espancado depois de matar uma mulher de 42 anos. Neste domingo, segundo a polícia militar, a morte de Júlia Rodrigues dos Santos foi registrada quando a vítima dava entrada no hospital com uma perfuração, provavelmente provocada por disparo de arma de fogo. Os militares receberam denúncias de que pessoas espancaram o homem e ao chegar no local, o suspeito estava caído no chão. Com vários hematomas na cabeça. A motivação do homicídio, segundo o boletim de ocorrência, seria por motivos fúteis. Ele foi encaminhado ao hospital e em seguida preso e conduzido para a delegacia de polícia civil. Recebemos informação e via celular que havia dado entrada no hospital uma vítima proveniente de disparos de arma de fogo. Ao chegar no hospital, constatamos que a vítima já havia falecido e após recebemos denúncias de onde poderia estar o possível autor. E com a ajuda da equipe do Tático Móvel, o comandante do pelotão e do destacamento, realizamos diversas diligências até conseguir êxito aí na prisão, de efetuar a prisão do autor. Esse projétil que você viu foi apreendido pela polícia civil, provavelmente é o projétil que saiu da arma de fogo que matou a mulher.